Onde é isso? Bahia? Rio? Porto Alegre? Isso é igreja e na Alemanha. Escola Popular, Igreja Evangelica Luterana da Alemanha Central. Nós jogamos capoeira, tocamos samba e interpretamos hinos antigos da igreja em novos ritmos. Usamos o samba e a capoeira como ferramentas de conscientização e educação da Igreja Evangelica Luterana da Alemanha Central e além. Nós nos utilizamos da força integradora do samba e da capoeira e a conciliamos com o nome de Deus, justiça, paz, alegria de viver, diversão com movimento, exercício e música. Assim como com a boa relação com o próximo e consigo mesmo. Todos estes elementos fundamentais, tanto do samba quanto da capoeira. A Escola Popular surgiu do processo ecumênico para a justiça, liberdade, preservação da criação. E hoje os colocamos de fato em prática. Nós nos apresentamos em diversos eventos em locais públicos, celebramos a palavra de Deus, enriquecemos as comunidades da igreja, construindo nelas seus próprios grupos de cultura popular, através de diferentes parcerias. Participamos com a nossa arte frequentemente de manifestações pela paz, igualdade e justiça. Somos ao todo nove grupos em diferentes comunidades da IKM e além, que se reúnem semanalmente para ensaiar e confraternizar. Através dessa abordagem inovadora para a Igreja da Alemanha, todos são envolvidos e motivados por um único vínculo. Nós somos, com isso, igreja em foco. Com essas e outras ações, queremos continuar educando e dar chance a jovens que estão distantes da igreja a conhecê-la. Somos igreja que também está para diversão. As pessoas se empolgam e se divertem, uma coisa que não se vê tão frequentemente na igreja. Nós buscamos a fé dos pés à cabeça. Diz o que é preciso luto para ser feliz Diz o que é preciso luto para ser feliz Diz o que é preciso luto para ser feliz Vendo balançou a paia do troqueiro Vendo balançou a paia do troqueiro I was emigre a D-T-R-Bürger-Rechts-Beweg-Unhão de pazifist Como Pazifist, como Crist, noお e eu queria me, e eu queria me, e eu queria me, para a Gerechtigkeit, a Frieden e a Beware da Schöpfung, para o aglomerado, Isso foi, depois do Mauer-Fall, muito possível, porque as pessoas tinham todos outros interesses. Isso foi um dos fenômen, que você não poder trabalhar mais thematicamente. E meu objetivo foi, com Capoeira, com o corpo, com todos os elementos, e trabalharmos com as questões, sobre as questões que nos eram importantes para a criança. Na Capoeira, nós fomos para uma escola na Brasileira, para uma jornada na Brasileira, que tinha conhecido socialmente. que a gente gostaria de conhecer. Ela veio e viu tudo isso. E foi muito orgulhoso de uma coisa, que chamou Capoeira. E ela disse que todos os temas da história da Capoeira viram, que nos moviam. E isso seria um ótimo elemento, porque não tem as dúvidas a um determinado ou uma espécie social, mas você pode simplesmente em contato e em Ação. E sobre isso também nos gêneram. Eu comecei, eu me lhe dar, como é que você está em Bens, eu me lhe dar, eu me lhe dar, eu me lhe dar, eu me lhe dar. Eu me lhe dar, Eu tenho de começar a essa obra com Capoeira, que é uma obra de capoeira, que é a primeira vez que eu vou experimentar, o que está realmente dentro da Inhalte. Eu estava totalmente unbeleggtado. Eu não tinha ideia, o que isso é. Eu estava muito bem de primeira ação muito bem, porque eu com todos os filhos e jovens, com os filhos e jovens, com os filhos e jovens. E nós fazemos isso como uma obra de capoeira, que é uma obra de capoeira, ou mesmo com os filhos e jura, ou também, para os filhos de acordo com o corpo, e com o corpo, também com o corpo, também com os filhos, com a social conectividade, ou com a dialogização, essa coisa importante. A senção do espérito, o espaço com o espaço, também é muito importante. Claro, o Trabalho para o corpo e o espírito é muito importante e também o social aspecto. Você pode trabalhar com as escolas. Nós já trabalhamos em casa, em casa. Nós trabalhamos com os jovens trabalhadores. Nós trabalhamos em antiguales programas. Isso é muito importante. Queridas irmãs e queridos irmãos do Brasil, meus melhores cumprimentos aqui do outono alemão, cuja natureza mais uma vez nos mostra cores esplêndidas, diferentes da do tão quente verão. Diversidade de cores é, de fato, uma parte essencial de vossa cultura. E no sentido dessa diversidade vem a escola popular para as pessoas da nossa comunidade. Lá tem sempre vibração para se viver, assim como vontade de tocar juntos e buscar pacificamente uns com os outros o caminho da vida em comunidade. Os tambores soam pela paz. A vivência dos vários sons e movimentos abre novas perspectivas em muitos sentidos. Muitas comunidades da nossa igreja já puderam vivenciar isso. Eu me alegro que a nossa igreja, a Igreja Evangélica da Alemanha Central, com esse projeto, esse trabalho tão especial com crianças, jovens e adultos, possa se apresentar a vocês. Assim, conectam-se nossas culturas e nossas raízes cristãs de forma tão diferente. Para a vossa conferência, desejo a vós e a todos os irmãos e irmãs uma grande troca uns com os outros, interessantes impressões do trabalho uns dos outros e que o Espírito de Deus vos guie. Vossa Ilse Junkaman Vossa Ilse Junkaman Vossa Ilse Junkaman Vossa Ilse Junkaman Meu Deus Muitas Soares Muitas Soares Muitas Soares Amarela A Muita A mesmo